Música Olá, seja bem-vindo ao Minuto Panete. Meu nome é Laura, sou consultora da área de comércio exterior e estou aqui para tirar as suas dúvidas. O assunto de hoje será a DUIMPE, Declaração Única de Importação. Com o aumento das importações, o governo federal instituiu um novo processo de importação, o qual visa desburocratizar os trâmites de desembaraço aduaneiro. Com isso, será instituída a DUIMPE, a Declaração Única de Importação, que será formulada no Portal Único de Comércio Exterior. A DUIMPE irá substituir a DI, Atual Declaração de Importação, que é o documento principal de desembaraço aduaneiro. Com a DUIMPE, será possível reunir todos os procedimentos da importação em uma única plataforma, pagamentos dos impostos, liberação de mercadoria, anuência dos órgãos anuentes. A partir do dia 1º de outubro, foi instituído o projeto PILOT, em que é permitido apenas os importadores certificados como operador econômico autorizado a registrar a DUIMPE no Portal Único de Comércio Exterior. No entanto, será permitido apenas importações que serão tributadas integralmente, que não estão sujeitas à defesa comercial, que não utilizam de ex-tarifário, também importações que não estão amparadas pelo ROF, Registro de Operações Financeiras, e ainda que não tenha redução do imposto de importação devido aos acordos comerciais. Ou seja, as importações integralmente tributadas e que estejam com procedimento normal na operação de comércio exterior. O calendário de implementação da DUIMPE ainda não foi disponibilizado pela Receita Federal. Ao longo dos meses será instituído e a Ipanet irá acompanhar para o melhor informar. Esse foi o Minuto Ipanet de hoje, espero ter ajudado. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Até a próxima!